Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu batindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo voltei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado Vamos perguntar Por onde andei E eu falei Onde andei Sem saber Depois de tanto tempo Se havia alguém A minha espera Passos indecisos Passos indecisos Tanto quis dizer Tanto quis dizer E não Falei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Eu voltei 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 Eu voltei